Bom, nesse vídeo dois produtos que fazem parte de submarcas da Xiaomi, eu tenho aqui o LS05 e o Amazfit Pace Vamos ver as diferenças e qual vale mais a pena Na descrição tem o link de review de cada um, dá uma olhada lá, tem o link de compra, você pode comprar boleto, cartão E tem o link do meu grupo no Telegram, lá eu compartilho cupons de desconto, promoções e os reviews do canal Então tudo aí embaixo, descrição e comentários Bom, vamos lá, são dois produtos que tem aí um preço um pouco diferente, não é uma diferença assim absurda, mas tem uma diferença No caso o Pace ele é mais caro, mas claro ele entrega também mais funções Se você clicar no link na descrição aí do Pace, o link do AliExpress, você vai ver que o preço está realmente bem legal É um produto custo-benefício, apesar dele ter sido lançado há algum tempo, ele ainda vale bastante a pena Enfim, vamos lá para a questão de acabamento, construção No caso aqui, os dois relógios, eles vão ter telas com a mesma tecnologia praticamente, uma tela LCD A diferença é que o Pace tem aquele mesmo esquema que o Bip tem, é um esquema bem interessante de tela Que depois eu comento melhor Falando em acabamento, na frente aqui, ou na parte de cima, você tem cerâmica aqui no Pace, é um produto muito bem acabado No LS05 você tem um alumínio de boa qualidade A tela dos dois é bem resistente, bem legal, bem robusta, a tela de cada relógio Colocando lado a lado, os dois tem apenas um botãozinho, no caso do Pace é um botão bem discreto aqui embaixo Com preto brilhante, o LS tem esse botãozinho aqui super bem acabado Indo para a outra lateral Aqui no Pace tem esse detalhe aqui O bacana é que a parte de baixo dos dois é com plástico texturizado Já aproveitando, vamos para a parte de baixo Os dois tem um carregamento simples, magnético A diferença é que o Pace vem com um carregador um pouco maior, um pouco mais estiloso O carregador do LS é um carregador simples, aquele bem pequenininho O batimento cardíaco nos dois funciona muito bem, tem um sensor bem preciso Gosto da parte aqui que você encaixa a pulseira no Pace Tem esse acabamento diferenciado, preto brilhante, muito bonito Aqui nessa parte do meio tem um plástico texturizado um pouco diferente desse plástico aqui No caso, no LS você tem o plástico texturizado e aqui você tem uma espécie de um acrílico Bem legal Na questão de pulseira, as duas são removíveis E são duas pulseiras muito boas, bem lisas Não tem tanta diferença de um para o outro Na questão de pulseira Talvez a do Pace seja um pouquinho mais lisa, mas é uma diferença bem pequena mesmo O legal é que o passador dos dois é bem grande O fecho é de alumínio em ambos Eu gosto desse fecho aqui do Pace, ele é menorzinho Olha que bacana, é bem diferente, bem legal Enfim, então são dois produtos que são exemplares na questão de acabamento, construção São dois produtos que não tem rebarba alguma, coisa mal encaixada alguma Lembrando que eu estou com o Pace já há algum tempo, é um produto, como falei, já não é tão novo Mas ele resiste bem ao tempo, é um produto muito resistente Claro, basta cuidar Bom, colocando o LS no pulso, é um produto bem legal em termos de conforto Ele tem uma ergonomia legal, tem um conforto muito bom A pulseira é macia, a parte de baixo do relógio é bem agradável É um relógio realmente bem pensado Para você ter um conforto e usar o relógio dias e dias sem cansar Colocando a tela de lado aqui, você nota que a qualidade é boa Deixa eu ver o metal brilho, ele está no máximo Então você consegue ver a informação perfeitamente, mesmo com o relógio de lado Então a tela é bacana, é uma tela LCD comum Mas que tem uma qualidade muito acima da média É uma tela realmente bem legal Bom, com o Pace no pulso, esse é um produto também muito agradável, muito confortável E mesmo ele sendo um produto mais antigo que o LS Ele entrega mais conforto É um produto que tem que estar em um nível acima Ele está em uma categoria acima E sim, ele entrega um pouco mais de conforto, um pouco mais de ergonomia Eu gosto muito do visual dele Esse acabamento aqui em cerâmica é muito agradável ao toque É muito agradável visualmente É um produto que me agrada bastante na questão de conforto e design Muito confortável, a pulseira é bem larga, então dá um conforto bem legal Ela é bem vazada, isso aqui é ótimo para atividade física A parte de baixo texturizada é show de bola E o legal é a tela A tela, como eu falei, tem aquela tecnologia do Bip Só que uma tela maior Para quem reclama da tela do Bip, que acha a tela pequena, realmente ela é Mas aqui você tem uma tela tão funcional quanto a do Bip, mas uma tela grande Como é que é essa tela? Ela fica acesa o tempo todo, então você consegue ver a hora em qualquer momento Não precisa ativar a tela manualmente ou levantar o pulso E é uma tela que com o sol, ela funciona perfeitamente Então bater o solzão aqui, ela não precisa do backlight Da iluminação artificial do relógio para poder ver a hora Aliás, funciona muito, muito bem só com o sol Então realmente é bem interessante E de noite tem aí o backlight, tem iluminação artificial para você usar em ambiente fechado Ou na rua, ou o que for Então é bem interessante É uma tela bem especial, não é uma tela AMOLED Não é uma tela nada desse tipo Mas é uma tela que continua muito interessante Enfim, então o relógio traz excelente conforto e uma excelente tela Bom, vamos lá para o LS na questão do sistema Depois eu mostro o do pace Rastro para baixo, você tem aqui vários atalhos rápidos Segura apertado, você consegue mudar as watch faces Por enquanto não dá para baixar novas watch faces Pode ser que no futuro uma atualização resolva isso Mas você tem belas opções E eu gosto bastante como eles aproveitaram o fundo preto Até parece uma tela AMOLED Realmente é bem legal a qualidade dessa tela Para o lado você tem atalhos rápidos Aqui é um aplicativo de respiração Previsão do tempo, monitoramento do seu sono Monitoramento do batimento Resumo do seu dia a dia Para cima você tem todos os apps Então você tem aqui o resumo do dia a dia Batimento cardíaco Os modos de esporte Esse é um relógio muito bom para atividade física Para quem quer um relógio de entrada Você tem aí caminhada Você tem psiquiatra egométrica Esteira Pode levantar peso em academia Ginástica Realmente bem completo Continuando, tem aqui a previsão do tempo Monitoramento do seu sono As notificações de WhatsApp, Facebook, Instagram Aqui a parte de controle de música do seu celular Configurações extras de cronômetro Contagem regressiva E aqui algumas opções Para você mexer no seu relógio Vamos lá para o Pace Para início de conversa Eu nem falei muito do Pace no começo Porque ele já é um produto mais antigo Muita gente conhece ele Mas para quem não conhece Esse é um relógio com GPS No caso o LS não tem GPS E ele tem também 4 GB de memória interna Para você colocar as suas músicas Então ele é bem mais completo Que o LS Então você arrastou para baixo Aqui você tem os atalhos Aqui você tem o atalho para mexer no brilho Então vai até o nível 5 E tem o modo automático Que é realmente bem legal Ele se adapta ao ambiente que você está É um relógio bem inteligente Bem completão mesmo Segura o apertado aqui Você consegue mudar a watch face Ele tem excelentes opções Você pode gerenciar essas watch faces lá pelo app Ao contrário do LS que não oferece isso por enquanto Ele tem aqui belíssimas watch faces Watch faces Enrolou aqui E algumas são personalizáveis Então é bem interessante essa parte de watch faces no Pace Olha essa que legal a animação Para cima você tem as notificações Se você, por exemplo, der um play no seu Spotify Aparece um player de música aqui Para você poder controlar a música do seu Spotify Além da possibilidade de ter música na memória interna do relógio Você pode conectar um fone bluetooth nele É bem interessante Por um lado você tem um atalho rápido Para as formas aqui Os modos de atividade física Esse relógio aqui realmente é muito bom para atividade física Ele vai ter aqui a caminhada Corrida Bicicleta Vai ter esteira Bicicleta ergométrica Elíptico Enfim Pegando os principais aqui para o Brasil Futebol Ele só não vai ter aquele modo livre Para você levantar peso em academia Já que ele é um modelo um pouquinho mais antigo Então eles não colocaram esse modo Mas de resto ele realmente é bem completo Oferece aí os principais modos de atividade física O legal é que você sai na rua aí com o relógio Inicia o monitoramento via GPS Você pluga um fone e sentiu nele Sai soltando música Enfim, é realmente muito legal E fora a tela que bateu o solzão nela Você consegue ver a informação tranquilamente Para o lado você vai ter aqui o atalho rápido de batimento cardíaco Previsão de tempo Aqui a música que está na memória do seu relógio As atividades Aqui você vai ter um atalho rápido também Vai ter alarme Monitoramento do sono Aqui aplicativo de treino Aplicativo aqui também relacionado à atividade física Um geral do que está acontecendo Cronômetro Timer Aqui uma bússola E a sua localização já que ele tem GPS Então ele é bem focado em atividade física As funções dele são focadas em atividade física e saúde É um produto muito bom para essa área Questão de certificação e bateria No caso o LS tem a certificação IP68 E o Pace IP67 Aí vocês perguntam Nossa, mas o Pace é bem mais completo e o IP67? Sim, porque ele é um produto bem mais antigo É um dos primeiros smartwatches da Amazfit Lançou ele já faz algum tempo Por isso que é IP67 Tanto que ele nem tem o modo de natação No caso IP67 até 1 metro de profundidade No caso IP68 até 1 metro e meio de profundidade Então você pode entrar na água Mas tem que respeitar esse limite em ambos Bateria O LS vai ter 14 dias de bateria 14, 15 dias Que é coisa pra caramba No caso o Pace Ele vai ter mais ou menos 7, 8 dias Que também é uma duração bem legal Enfim, está aí o comparativo Dois produtos muito legais Que eu gosto bastante Eu gosto muito dos dois São dois produtos excelentes Na minha opinião Se você pode pagar um pouquinho a mais Vale a pena ir no Pace Ele vai te entregar memória interna Ele vai te entregar GPS Essa tela aqui tem a tecnologia bem interessante A tela fica acesa aqui É bem top Se você não precisa de GPS Se você não precisa de memória interna Vai no LS É um modelo também muito bom Que entrega bons recursos E é mais barato Beleza? Não tem como eu dizer assim O Pace humilha o LS Porque os dois são muito bons São muito bem construídos Tem boas funções A diferença é que o Pace entrega mais coisas E cobra mais por isso Simples assim Tá bom? É isso Na descrição vai ter o link de review De cada um O link de compra Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau